O meu cavalo é ventania, põe o bezerro no chão Vaqueira mostra o que sabe, desce aí desse cavalo e bote o bumbum no chão Desce do cavalo e bote o bumbum no chão O forró do paredão Não, mas quem já tá com o paredão, muita caixa e mulherão Se tem ralutos, a maloca e só tá tocando o modão O meu cavalo é ventania, põe o bezerro no chão Vaqueira mostra o que sabe, desce aí desse cavalo e bote o bumbum no chão Desce do cavalo e bote o bumbum no chão A vaqueira vai no chão No passo do cavalinho, no passo do cavalinho Vai jogando os cabelos, empinando o bumbum no chão E vai jogando os cabelos, empinando o bumbum no chão O meu cavalo é ventania, põe o bezerro no chão Vaqueira mostra o que sabe, desce aí desse cavalo e bote o bumbum no chão Desce do cavalo e bote o bumbum no chão A vaqueira vai no chão A vaqueira vai no chão Eu quero ver a vaqueira no chão Eu quero ver a vaqueira no chão Com pipoco do trovão Calma, quem gata com valeta, muita gata sem mulher não Meu Deus do céu, meu filho E tem ralutos, a maloca e só tá tocando o modão Meu Deus do céu, meu filho O meu cavalo é metania, põe um piserro no chão Aquele amostro que sabe, desce aí desse cavalo Pode ir um pulo no chão Desce do cavalo e pode ir um pulo no chão A vaqueira vai no chão No passo do cavalinho, no passo do cavalinho Vai jogando os cabelos, empinando com o fuzinho No passo do cavalinho, no passo do cavalinho Vai jogando os cabelos, empinando com o fuzinho O meu cavalo é metania, põe um piserro no chão A vaqueira mostra o que sabe, desce aí desse cavalo E bote o bumbum no chão Desce do cavalo e bote o bumbum no chão A vaqueira vai no chão A vaqueira vai no chão A vaqueira vai no chão